e aí galera vou postar para vocês aqui mais um gta 5 agora para a versão do pet gta 4 sanders que eu já postei aí para vocês então vocês podem estar adicionando esse hud aqui naquele meu pet que eu postei no canal mas só que os ícone das armas vai ser para as armas que tem lá naquele pet como por exemplo aqui a marreta na mão dela então vai ficar com o ícone da marreta o martelo também vai ter o martelo exatamente como os ícone do pet do gta 4 sanders só vai mudar o radar mesmo do gta 5 aí ó todos os outros lá também vai estar o estiletezinho como no meu aqui eu esqueci eu não inverti ainda mas no gta 4 vai estar lá e ver que vai estar tudo lá o cano aqui também ó vocês baixem essa versão no caso alguém tem aí eu vou deixar junto com o outro normal dele e vocês coloca aí beleza então tá aí ó deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui ó martelo o grifo tá tudo aqui ó beleza então galera e fui